Fala galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de GTA V Online no canal, galera. E hoje estamos aqui para dar início a uma nova série no canal, que é Vida de Jovem no GTA V Online. Então vamos trazer as três tipos de série para vocês, Vida Real, Vida do Kinect e Vida de Jovem também. Então espero que vocês curtam a série, espero que assistam até o final. Vou tentar fazer uns 10 episódios ou 5, para você ver que está dando um bom, está dando sucesso. Eu vou e continuo, beleza? Então vai se passar em Los Angeles, vai ser um moleque que morava no Canadá e se mudou para cá para os Estados Unidos agora. E daí ele veio para cá sozinho para tentar buscar uma faculdade aqui, fazer uma faculdade, buscar um emprego. E buscar uma profissão aqui, melhorar seu futuro, buscar um futuro melhor para a sua vida. E o nome dele vai ser Roger Mello. E ele vai contar a história aí de cada dia do jovem Roger Mello, que tem 22 anos de idade, beleza? 22 não, tem 20 anos de idade. Então é isso aí, espero que curtam, valeu. Fala galera, beleza? Então galera, vamos lá. Acabei de chegar aqui em Los Angeles aqui. Não conheço muita coisa aqui ainda, mas também isso aqui é o meu vlog, a minha rotina aí de jovem, minha vida de jovem. Vou trazer tudo para vocês aí completo. Então, eu chamei o táxi aqui, que eu não sei como é que funciona o Uber aqui, então eu chamei já um táxi aqui. Porque assim que eu desci do avião já me mandaram um número aqui de um táxi. E tá ali na frente ali o táxi ali, ó, vamos lá. Os policiais aqui. Mas é isso aí galera. Eu aluguei um apartamento aqui. Olha aí. Eu quero ir para o meu... Apartamento, senhor. Aqui ó. Mas então pessoal, é... O moço já deixou eu gravar aqui. Tranquilo. Pedi para ele desligar o rádio aí, beleza? Acho que como eu havia falando aí para vocês, estava falando com vocês. Eu... Eu aluguei um apartamento lá no centro da cidade, lá o nome dele é Eclipse. Minha mãe, né? Quando eu vim para cá, minha mãe me deixou aí que eu... Vocês vão se espantar pelo preço, mas me deixou com um milhão de reais pra mim na minha conta bancária aí. Porque eu já tenho conta bancária, né? Porque eu sou maior de 18. Então... Deu dinheiro suficiente pra mim viajar e também aluguei um apartamento aqui pra ficar aqui por uns tempos. Mas ainda sobrou bastante dinheiro, ainda estou com 800 mil ainda. E tem muita coisa pra gastar ainda por aqui. Buscar emprego, quem sabe comprar moto, carro aqui. Viver minha vida aqui, tá ligado? Mas então, eu vou dar um corte aqui no vídeo e quando eu chegar lá eu volto com vocês, beleza? Valeu. Vamos lá. Aqui em cima, ó. Muito obrigado, senhor. 121 dólares, tá bom. Ah, então, acredito que... É aqui, né? Eclipse Town, né? Sim, é. Foi isso mesmo que eu aluguei. Aluguei aí por três meses. Se minha vida não for boa aqui, tá ligado? Eu vou ter que... Procurar... Outro lugar pra ficar ou... Voltar... Pro Estados Unidos... Pro Canadá. É, é aqui. Ah, mano, nada mal. Pelo preço que eu paguei, tá de boa. Esse aqui dá pra conzear tranquilo. Tô morrendo de frio, galera. Tô morrendo de frio, acho que eu vou tomar um banho. Tô morrendo de frio, galera. Tô morrendo de frio mesmo. Telezinha. Acho que eu vou tomar um banho aqui. Tá, eu vou censurar aqui. Pra não ficar cortando muito o vídeo. Vou deixar a câmera aqui e vou censurar, beleza? Já volto, galera. Tá quentinha essa água. Nossa. Tá perfeita essa água aqui, mano. Na moral. Acho que esse apartamento aqui, o aquecedor aí... Nossa, muito bom. Aí, acho que tá bom já. Mas é isso então, pessoal. Vocês tão vendo aí minha roupa aí, ó. Tô com bastante frio mesmo. Mas eu tô com umas roupas ali na mala. Mas ainda tenho que arrumar as coisas aqui ainda. Eu vou sair pra comprar umas roupas novas. E daí eu vou voltar com vocês, beleza? Aí, no próximo episódio aí eu... Volto com vocês. Eu também preciso... É... Ver, né? Meu número de celular, chip. Botar crédito no celular pra minha mãe. Se a mãe quiser falar comigo. E também vamos aí em busca de um carro. De uma moto aí. E agora que a gente tá aqui na cidade, né? Quero pegar uma moto aqui. Sei lá, poder tentar trabalhar de entregador de lanche, de pizza. Ou correio. Por enquanto, até eu achar um trabalho melhor e fazer uma prova pra ESA, beleza? Então é isso aí. Ficando por aqui. Valeu. Falou, galera. Fui. Ficando por aqui. Abertura